E a Austrália assinou um pacto com Tuvalu, que é um pequeno país na Polinésia que deve desaparecer com o aumento do nível do mar. Esse acordo prevê a criação de vistos especiais para até 200 cidadãos de Tuvalu por ano, equivalente a 2,5% da população de 11.200 habitantes. Esses cidadãos poderão viver, estudar e trabalhar na Austrália. Também serão fornecidos cerca de 16 milhões de dólares australianos, o equivalente a mais de 49 milhões de reais para a recuperação das terras da capital de Tuvalu, Funafuti. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse ainda que acordos semelhantes poderiam ser feitos com outros países do Pacífico.